Bom, primeiro eu quero cumprimentar o vereador Della Mota por abrir, dar a possibilidade de abrir um canal de diálogo entre os servidores públicos municipais. Espero que tenha participação do sindicato, por que não? O sindicato é um representante também da categoria, tem todo o interesse. Espero que o sindicato seja convidado para participar desse debate, dessa discussão. Agora, que isso sirva de lição para a administração. Não pode colocar as coisas por goela abaixo, forçar a barra, sem fazer diálogo, sem ter transparência, sem conversar, ter explicações. Nós estamos tratando aqui um projeto de mais de 3 milhões de reais e que vai mexer com a vida de muita gente. Então, não pode ser assim. Tem que ser respeitado essa casa, porque antes de trazer um projeto de tamanha magnitude, tem que ser debatido entre a Câmara Municipal e a Prefeitura, antes de protocolar. Depois que protocola, o que que... Porque antes de protocolar, você faz um debate, você pode sugerir alterações. Depois que você protocola, vai só querer fazer o convencimento que aquilo que está protocolar está certo. Então, aí não é assim que as coisas funcionam. E a questão não é meramente técnica. Trazer gente da Finanças aqui para explicar só os custos, não é bem assim. Tem um sério de componentes com relação à terceirização que complica a vida de tanta gente que só discutir meramente o custo e, às vezes, pagar um pouco melhor para o servidor, é muito melhor do que você precarizar terceirizando para uma pessoa fazer o mesmo serviço e ganhar muito menos. Isso é até desumano. Então, tudo isso tem que ser debatido quando vai discutir uma questão que pode mexer com a vida dos que possivelmente vão ser contratados através de uma empresa e também dos que estão hoje presentes no serviço público. Então, as coisas não são... Chega lá, manda lá uma justificativa com dez linhas. Ah, não, depois que protocola, no dia da sessão, chama lá o pessoal da Prefeitura para conversar. As coisas não podem ser desse jeito, a coisa precisa ser mais organizada. Precisa ter uma preocupação política maior com a relação com o legislativo. Entendeu? Então, às vezes, escorrega em coisas pequenas que transformam... A coisa fica de um tamanho que envolve muitas pessoas nessa história. E as coisas não são assim. Então, e deixar muito claro, mais uma vez, que a questão da terceirização, ela é uma questão administrativa. Se o prefeito tivesse recurso no orçamento e não precisasse remanejar para ter dotação orçamentária para terceirizar, nem sequer aqui na Câmara estaria. Seria diretamente feito lá pela administração e aí, lógico, esperaria eu que abrisse um canal de conversa com os servidores também. Então, esse tempo é importante, porque os servidores têm propostas para encaminhar. Quem sabe pode sensibilizar a administração, pode sensibilizar o prefeito, e seja acatada a proposta que os servidores estão fazendo. Eu espero que entrem em um acordo e que ninguém seja penalizado com um processo de terceirização por simplesmente colocar da forma que foi colocado aqui na Câmara Municipal. E não é mil maravilhas lidar com empresas terceirizadas. Já tem uma série de problemas envolvendo empresas nesse tipo de... Tem empresas idôneas para caramba? Tem, tem muitas empresas idôneas. Agora, tem muita picareta no mercado. Está cheio de picareta no mercado. E licitação, né, Delamoto? Você sabe como é que funciona. Não escolhe por idoneidade, não. Escolhe por preço. Aí o cara recebe dois, três salários lá, depois não paga os funcionários. Quem que vai ser solidário? A própria prefeitura, que vai ficar com a bucha de canhão para resolver. Então, essas coisas têm que ser tratadas com o seu devido valor. Eu acho que está de parabéns a proposta de adiar e, no decorrer da semana, tentar aparar as arestas e fazer com que os servidores possam minimamente ser atendidos no que eles estão propondo. Eu acho que não custa nada para a administração municipal fazer. Agora, precisa ter um pouco mais de habilidade política para tratar as coisas com o legislativo. Precisa. Não vai ser fácil querer empurrar tudo por galabá. Já aconteceu outras vezes. Vocês viram aí a questão dos diretores, o imbróglio que deu. Está aí agora, os diretores tiveram. Pagaram para fazer um concurso interno, um processo seletivo. Saíram, às vezes, do cargo que estava ocupando na prefeitura. Alguns eram professores, abriram mão, foi para ser diretor e agora a situação ficou do jeito que está. Então, as coisas têm que ser melhores discutidas, melhores debatidas, que é bom para todo mundo. Transparência não faz mal para ninguém. Muito obrigado, senhor presidente.